100 juros, 24 vezes e 250 Ah, é só um, é uma casa própria? É o que? É um programa ou uma casa própria? É? Só 24 vezes e 150 Tá ótima, senhora Só isso, eu ganhei hoje A vez que eu passar por três, assim, ó Vou passar 12 vezes na maquininha e 250 As 12 vezes que eu venho no mês contigo Adoro, a bichinha vai fazer pago na casa Nunca mais aparece O viado Fiz assim, batom Ai, não trouxe Um batonzinho também Vamos então, um pouco a luzes Deolane, hoje foi que não quer aparecer Ai, gente, é a vida Olá, meus amores Boa noite, Brasil Como a rua está parada, falando Vamos abrir uma live, fofocar Alex Não me respondeu ainda no extra Ai, eu não vi Oi, meus amores Deixa eu falar, amiga Segunda ou terça Eu vou pegar os babados Lá no No Correio, os brincos E quarta-feira É a live mostrando os brincos seus Tá bom, amiga? Marca aí no calendário Quarta-feira a Mames vem Mostrar o calendário Gente, hoje tem uma personagem aqui Que eu não sei se vocês vão reconhecer Uma personagem Vamos ver se vocês conhecem Ninguém fala nada Quem que é, tá, gente? Ela vai aparecer Deixa ela aparecer Cheio de calada Quem que é essa personagem? Alguém sabe quem que é? Não é a Maria do Bairro Nem a Thalia Rosa linda Vamos ver Paula Tolle O povo sabe A Matsunaga Mostra o seu cabelo pro povo, amiga Como que é? Olha, gente O cabelo dela é lindíssimo Todo cachadinho Parece uma bonequinha Matsunaga fugiu da cadeia Colocou uma peruca Mudou, né? Mudar pra ele reconhecer, né, mano? Ui, ui, ui Paulete Vamos lá Pintou o cabelo pra não ser reconhecida Porque o povo reconheceu tudo Ela que já tava com balinhos Né, moda? É Deixa eu bloquear o Victor A gente não aceita pessoas frustradas na live Independente de quem fale Falar mal, eu bloqueio, gente Seja de mim, seja de minhas amigas Tem que respeitar as pessoas É a Maria Bethânia, falaram Aqui tá frio Vocês ficam na rua? Uma lua Matsunaga que não quer o peixe Ah, é a cerveja, mulher Pega a cerveja na sua bolsa, velha Quer esconder, né, mano? A boneca, né? Fazendo a boa Dá pra toda já Só pra mim Moletom é a Xé Ou ela não está atendendo? É a Xé? É a Xé o frio mesmo, né, mano? A Xé é a cantora, a Xé é a viagem Ah, não, mas falaram Pra não dar esse moletom É a Xé pra trabalhar na rua Ah, meu É a Xé A Xé Esse aqui é a Xé A Xé, o Xé A velha A velha é babado Lembra que falei Que ia mandar lente de contato, mãe Pra você e pra Zaca Lembro, Matheus Mas eu não vejo você no Instagram Nos babado Boa noite, mãe Tudo bem, Calunga? Saudade de assistir Fiquei triste Que isso foi uma transferência Ai, meu truque, mano Gente É babado Do you believe after love? É a música da Xé, não é? Do you believe after love? A Zaca tá trabalhando Mãe, a Deu é solteira? Sim Solteiríssima e louca Boa noite Tudo bem, mãe Deixa a salva pra mim ver Sim, amiga Quarta-feira Quando ficar cheio lá embaixo Vai ficar aquele escândalo, né, Miltra? Boa noite Sou nova aqui Boa noite Boa noite, Camely Adorei as almas Seja bem-vindo Vai, manda uma boa noite pro Maranhão Boa noite, Maranhão Boa noite, um cheiro Deu, Lênia, solteira? É, mano Quem vai casar com ela? Gente, peraí Eu vou contar um negócio pra vocês O que aconteceu Uma coisa inédita Peraí Ontem veio a nossa amiga pastoral Tudo, né Sem brincadeiras E hoje Aconteceu uma coisa Na vida da Deulani Vou mostrar a roupa da Deulani Que ela tem Ai, tem que fechar minha bolsa Tô fechando Amiga, eu virei Pastora 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 aí Eu caso com a Deulani A Deulani Tava com frio, ó Trouxe um palito Que palito Que palito, mulher Mostra aqui Que é sobretudo, Tirona Gente Mas amiga, eu gostei De mim ficou mais bonito, amiga Nossa, amiga Não é o ó Não Não é Olha, é bonito Ai, a lei já vai precisar, mulher No corpo é beleza No corpo é bonito É, só não é muito quente Amiga, é bonito sim Sabe de quem eu azulei? Eu sei, amiga Do pastor Que pastor Que foi na igreja Ó, não vou brincar Que essas coisas não Não, eu quis sair lá contigo E deixo lá É, peguei no carro Quando eu saí Dá muito frio Amiga, era meu criere Detetive, detetive mesmo Isso mesmo Sali Vernon Muito axé Vocês Adoram seus vídeos Sali Vernon Que se eu não tô doida Você também é youtuber Eu também assisto seus vídeos Também, amiga Muito legal Muito espontânea Viu E a senhora muito bela Tombadíssima nos hormônios Né, querida Não sei Eu vi que você comprou Umas leite esses dias Eu assisto seus vídeos também Viu RBD aqui, gente Ó É... Caio Quem? Caio Vai ser A LB Eu pensei A LB Caio Leandro e Tico Quem é o que? Yes Yes Olha Agora chegou a rainha Aquele sobretudo da bicha Ela pagou Acho que foi dois mil reais Aquele sobretudo Acho que foi sim Foi? Oi Gente, já vamos seguir a Sally Vernon aqui, ó Que ela também tem canal E ela arrasa, viu? É uma trans finíssima A Deu mudou a cor do cabelo Cadê a Safira? Não faz parte mais do grupo das meninas aqui, gente É, eu mesmo Olá, meus amores Olha Ela não tomou Sobretudo da lagartixa na parede Gente, vou contar um negócio pra vocês hoje Hoje Peraí, deixa eu beber Boa noite Agora todos os policiais estão fazendo bem com a gente Depois de tirar esse berubito Ai, gente, quem viu ontem no Instagram o psiquiatra colocado que eu saí O celular dele é o iPhone 14 Ele não conseguia mexer no celular Tava travando Ele quebrou o celular Aí ele falou Amanhã eu compro outro Oi Quem viu? Ele vai passar o meu também Polícia, corre, Matsunaga Tá te procurando Ah, não Hoje eu tô Ela já pagou o que deu É, minha Matsunaga Hoje eu tô de morena Ele não me reconhece E, ó Um oi Olha, Belém do Pará Eu tô de Belém do Pará Beijo, Belém Tomar um tacacá Um açaí, um batata Vamos não ver o peso, caralho Leva tomatada A zaga tá tombada, gente Tombada de quê, bicha? Nossa Tá grifada Vigia o frio Ai, é o frio O goiol Ai O que é essa pele aqui? Que pele? Tá se cascando É o suor, né? Não, não É o botox É o botox? Tá, tá Você fala esse Mãe, manda um salve Pro meu marido Alexandre Barbosa Um beijo Você fala esse Não é o negócio caro Do nada Da pausa Esse mesmo Pra hematomas Iruidoide, amiga Quando eu fiz plástico No nariz Eu usei esse negócio aqui Cantou 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 Cantou, né? Ah, ela falou que vai trocar Mas, pô, já mandei mensagem Amiga, ele aqui é ótimo É esse mesmo É pra hematomas Bem pouquinho você passa Antes de maquiagem Não vai participar da maquiagem não, tá? Tá bom Como você arrumou dinheiro Pra comprar daqui? Não, não Eles mandaram pra mim No beijinho Sério? Mandaram o beijinho pra você? Mandaram o beijinho Todos mandam É só pedir um remédio Alguma coisa Dá um truque É, sou de eu É comprar a minha pasta Olha, tá escalvando Desde agora, olha Aguenta, a beijinha é essa Bestalhada O que mais? Não, e o ácido hidrólódico Um ácido hidrólódico? É, o hidrólódico Olha, a blusa dela VINÉR Manda bem Mostrar a blusa foi leste Agora, mas eu ganhei Uma coisa tão ladária É de comer? Não, não tem vazio ainda não Agora, olha isso aqui Ai, amiga É ferida bonita de mim, eu acho, hein? Não, não é da namorada Não, mulher É de marca, mano É um luxo Olha aqui A da beautiful Ela é de tronça pra mim Olha, eu gosto do negocinho Vai lá, claro Será que entra em você? Só se você perder uns 3, 4, 5 aqui Mas é belíssimo Aqui embaixo, fronchinho Você vai dar pra mim usar? E você não dá? Não tem também não Porque ela é gorda Então obrigada Arrasou Porque eu te trago um regalo Não pode falar? Não posso fazer um regalo? Não, não é pra mim não Porque eu não saio em você, né? Não Mas é pra mim mesmo? É Eu não vou fazer um regalo Eu não vou fazer um regalo Eu não vou fazer um regalo Eu ia mostrar pra mim Eu não vou fazer um regalo Já foi pra você Arrasou Eu tô passando Gente, fazia aí O que? Eu quero guardar de volta, viado Não vou guardar da minha bolsa Que se você esquecer o óbvio Mas não vai se amostrar com os outros, né? Não, mano? Olha aqui a bolsa Eu vou aguentar a menina Sério? Arrasou Ai, que tudo E as duas é? Olha Tá Ele tem duas mecas Olha, mano Obrigada, amiga Mas, mundo Você tem que fazer regime Pra poder isso subir Porque não subiu Amigo, mas você não quer comprar o meu corpo De quem faz academia com você Um bolo fofo, né? Olha Tô de volta, mano Tô de volta Não vai me humilhar Porque eu sou medicada, querida Nossa, meu A cara da bicha Parece um fofão Oi, gente Boa noite Eu quero meu ovo de Páscoa De... De vinho hoje De pistacho Ela tá acreditando Eu acho que tá acreditando Não, mano É ficar semana No meio da semana Eu até acreditar Mas hoje Tem loja aberta Agora a Larinha Tava com o cliente fino Onde que se eu tivesse Eu tinha arrastado Esse ovo de Páscoa Mas fala pra Zaga Limpar o nariz Que tá sujo Não tem nada de sujo É maquiagem E é um papel Eu falei assim Que tava agora Não tá não, mulher Maquiagem Não tem não Não fiz nada Errado Amiga, suja Eles falam às vezes É a gripe, né? Que não pode suar Pra dar o nariz Todo esculhambado E tá coçando Zaga, eu vou te mandar Um ovo de pistacho E o Fernando falou Mas era lacrême Era que era lacrême, querida Mais cara, dona Já vai me dar as coisas Já vai me dar uma coisa boa, viado Era que era lacrême Lacrême Lá que eu não sei Como é pistacho Obrigada, Fernando Belli É sério isso Lacrême, mano Lacrême Lacrême da Cacauçou? Não, Luísson Mas isso que não ganhou ovo de Páscoa Não ganhamos o que? Paletone Paletone Vou passar batom Porque o nosso tempo Agora fica isso Vitária Vem um carro branco Ele tava me procurando Brincadeira Ele foi lá Me ficar longe Vou mandar ovo de pistacho Pra todas vocês Confia Tô esperando Sentadinha Quero agradecer Pelo trabalho da Zaga Amanhã Eu e meu namorado Completando 11 meses Namorando Olha o amarração Babado, né, Ganta? Pagar que é bom Ninguém quer pagar O cadeirão funcionou O cadeirão funcionou O cadeirão funcionou Mate, hoje pra você ficar milionário Com o seu canal E tirar as meninas da rua Quá Quá Não sei, né Não, amiga Se eu ficar milionário Eu vou tirar vocês da rua Eu vou deixar vocês trabalhar em casa Hã? É uma casa É uma casa Pra vocês trabalhar pra mim Dentro da casa É Não ficou presa De lugar nenhum, bora Você pode sair No final de semana Olha, eu sou da cobra Olha esse Fica que lindo Onde você acha esse? Tá falando bem Da minha vida Quem acha? Sério Ah, aquela coisa que você Ah, mas pô, compreendeu, eu lembro Isso Jogou tudo no chão Vamos tomar caldo de feijão hoje, não? Não, por causa de feijão, filhão A Deolene tá usando a bolsa, tá? Tá Deolene tá aí Gente E de que esse aqui? Ela comprou um pra você, amiga É, uma cerveja suia Ela comprou um gorote pra você Nossa Será que tem alguma coisa dentro, não? Lé, te tão me dando Essa cena aí Bloquei o Antônio, mãe Deixa eu achar aqui Antônio Tava tendo churrasco, não? Não tem, né? Por que eu tô penoso assim? É, mas pô, não é de domingo, não Deixa eu mandar mensagem de novo Que eu não achei Depois de mandar mensagem Eu bloqueio, gente Que bom Adoro a sintonia Obrigada, Sali Vamos dar um like Um beijinho aí, por favor Pra madrinha Comprar uma pizza pra gente Que hoje tá babado Tá com fome, velho? Tô O jogo me estrogou nove, mano Quase que eu não saio de casa Sério? Nossa, tem uma dor de barriga Boca de confusão, mulher Eu tô tomando banho Ai, é boa Eu tô vendo Não lavando a cabelo direito Ai, mulher Não lavo a cabelo hoje Obrigado, meu amor Faça uma escova, né, amor Não, não tô falando Por que? Tá parecendo que saiu com algum cliente O cliente bagunçou tudo Hoje é domingo, gata Hoje é linha dessa Do jeito que tiver, fica Arrasou, meus amores Hoje o vídeo foi babado Aquela linha Eu não sei se... O primeiro modê que tiver Pega, né, Maiane? Mas faz ligação hoje Não, a gente não faz mais ligação Depois da palhaçada que teve Oba! Ah, pizza é muito bom Eu gosto de pizza E gosto de pizza Você gosta de pizza Mas eu também quero uma pizza Se você for mandar, é bens, né Agora fica esse caçalão aí, mano Aletão, né Dizendo que gosta de pizza, mulher Todo mundo gosta, né Todo mundo gosta Tô louco, porque eu tenho um pastelzinho De garota, de carne, de costela Nunca chega Felipe Capelati Adorei as almas Você tá aí? As almas eu adorei Felipe é um finíssimo? Ou é aquele que disse Que eu não gosto dele? Não, eu vou até o Michel Ele sumiu um pouco Felipe Capelati, se eu não me engano Ele trouxe o que? Mandou o que pra gente? Ele já mandou dinheiro? É coisinho Dinheiro, um apesaço Acho que ele mandou uma vez Oi, amor, tudo bem? Tudo ótimo, querida E quem falar que não mandou nada? Ai, mano Nem oi Nem oi, né, mano? É só um oi Oi Renata Ai, hoje eu testei um produto Ó, da área da Pantene Mas não gostei muito Não é uma ampula Mas é ampula Ficou até mole Mas o cabelo tá bonito Ficou mole o cabelo Mas eu não curto muito Essas coisas brasileiras, né Mano, é bom cuidar da Europa, né? Não vale nada brasileiro? Não Não, e eu agora Sabe o que é? Só o Zocó Só o Zocó Ô, mana Eu não posso mais com progressiva de Sem ser de formol Tem que ser de formol Me deu um monte de Caros Na cabeça? Não, mano Abriu muito as escamas, sabe? E comecei a me empolar toda A língua começou a ficar imensa desse tamanho Sério? Hoje? Foi, mano Não foi o óbvio Quem é que você soube? Eu também não tinha alérgico Sério? A gente sabe o que é O meu couro da cabeça tá muito sensível É muito progressiva, viado Será que tá dando alguma coisa já? É tanto formol que eu acho que eles estão achando que você já tá passando formol no corpo Que já tá desaiada Se feche, se fecha, bicha Olha, amiga, o Putinho chegou O Putinho Que é o Putinho de onde? É, o presidente da Rússia Mas tá fazendo com o que não? Mas ele não gosta de trans Ele já entrou aqui pra esculhambar E o que você tá fazendo aí? E por que você tá deixando no bloquinho essa mais? Porque ele é fofo Fofo? Ai, fofo por quê, bicha? Ele é bonitinho, Putinho A carinha dele É? Mas ele não gosta de trans Já falou que lá É, pessoas LGBT É como se fossem atos Tipo assim, como se fossem Coisas perigosíssimas Mas a gente é um perigo Deixa ele conhecer você de perto Que aí ele vai falar Amiga Eu só queria saber onde tá meu guarda-chuva Aqui do ar, senhor Ah, agora eu entendi Deixa aí Vou encostar, princesa Morro de fome Encostar pra quê? Mai, bloqueio o Antônio Mas eu não tô vendo esse Antônio, gente Cadê? Antônio, o que você conseguiu? Já passou Mateus, beijos Deixa eu procurar, Paulete Progressiva conformal Pode fazer de 40 em 40 dias Olha, mano Pô, que não tinha tombado, mana Meti numa dúvida Eu conheci uma trans superfeminina Do corpo, rosto e voz Ela era toda natural Só na base dos hormônios Esse resultado tem a ver Com a genética da pessoa? Pode ser que sim, meu amor Pode ser que a bicha já nasceu Com a beleza, né Puxou mais pra mãe do que pro pai Mas pode ser também Que seja o hormônio Entendeu? Pode ser Geralmente quando é novinha É mais bonita Quando fica a velha Que não tomou hormônio Fica uma cacura feia Então você tá apontando pra mim? Mano, tá apontando o que, viado? Você fez assim? Não, eu tô fazendo assim Pra minha boca De que? É porque ele gosta Antigamente Quando é vagininho Ele quer dar coisinho, né? Não, ele dá Ele dá, ele dá Ele dá Não fica com ciúme É Porque ela colorei Isso meio que ele recebeu Agora Maiane, como vai pra ter axé? Não basta ser bonita, né, miga? Não basta ser simpática Não, não basta você ser bonita Pra você ter axé É o babado que você tem que fazer Pega mel Passa no Ed Brincadeira, gente Eu não sei o que acontece, gente Igual eu A rua pode estar parada, parada Eu, os homens me vê Não sei como, gente É um feitiço Eu não sei o que acontece Mas se os homens me vê de longe Eu fico pensando um dia, gente Quando acabar a minha beleza O que que vai ser eu? Eu não sou belíssima Eu sou bonita Trucada Mas, gente Ontem eu saí com psiquiatra Pensa em psiquiatra Um médico A Jéssica Splark Adoro Ontem eu saí com psiquiatra, gente Ele passou uma vez BMW BMW Vem lá no Instagram Pra ver que eu não tô mentindo Entendeu? Ele passou uma vez Ele falou assim Eu falei O que que chamou a atenção? Que você gostou de mim? Ele falou Você tem um corpo muito bonito Mas o rosto chamou a atenção Porque não adianta ter o corpo lindo E a cara ser do pão de Drácula Entendeu? Não tem que ser um no truque Mas, gente O meu corpo É um corpo de uma deusa Uma louca Uma feiticeira Gente, eu quero um peixe Manda um peixe pra comprar uma pinta ali Aquelas bem humilde É A Paulette hoje bateu uma porta Sempre bato, querida A Paulette bate de porta Nunca vi Aqui, né? É porque ela fica na rua de cima, gente Bate, a bicha bate Mas sempre comente nos seus vídeos Obrigada, Matheus Matheus, o louco vai mandar lente Se inscreve no seu lente até hoje Pra nós de hoje Mas isso aqui é 60 anos? 60 Sentei pouco, né? Não apagou outra vez O Pix está na descrição Isso mesmo, Eliseu É ouro esse colado azar Qual a moeda de 10 centavos? Não, aqui é diamante, prata Mas daqui é uma moeda, não é? Mano, aqui tira a boca Aí daqui ela não gosta Gente que mexe Porque já tentaram puxar dela aqui Uma vez eu falei na live E o homem veio sair com ela Puxou direto Mas vai ver onde ele está hoje, né gata? Mulher, olha só a indaca Vá para que ela quebrou a cara dele Vá para Que louca Gente, vocês querem saber a história do endócrino com a zaca? Do médico, pode contar? Ai, boa É, é, é conteúdo Conteúdo, mas em cima de mim, mulher Você quer ganhar like em cima de mim, velho? O babado deu até os alibasme Vou contar Não, querido Mas vou contar só por cima Não vou contar Aí alguém vai assistir Ele põe Nossa, a zaca Ah, então não foi a zaca Finge que foi outra pessoa Ah, zaca O que aconteceu, gente? O bof saiu comigo Aí ele queria sair comigo de novo Aí a zaca estava meio bêbada Falou assim Ah, eu posso sair com você também? Aí ele falou Não, porque eu não gosto de Porque a zaca é moreninha Ele não queria ela Porque ela é da morena Ele falou Não, mas ela nunca a verdade O bof falou na minha cara Eu não gosto de negra De preta Eu falei Como é que é? Eu bronzeado A cor de canela Eu gasto horrores Em cima do carro E de novo pulou Acho que é você Pulo novamente Você acredita Que o bof falou assim Não gosta de preta Eu quero uma branca Eu quero uma branqueta Falou que era branca A zaca ficou louca Mano, deu até polícia Ela pulou igual uma gorilona Dentro do carro Você não gosta mesmo? Meado Quebrou a chave e tudo Ela vai descer do carro Nem você nem Ela vai sair daqui Sim Aí ele acabou Que eu nem sair É, mano Mas é isso É o satira Essas maricôas Eu vou chamar de preta Mano Eu parda Toda bronzeada Eu faço bronze toda semana Limpinha, cheirosinha Agora se fosse aquele ziado Não daria Ele olhou na cara dela E falou Eu não gosto de pente Eu fiquei louca É, cara Mano, isso não pode passar assim Aí depois no outro dia Já acho que a maricôna Tava tão pesada Que veio esse Deu a cabeçada Ué, ué Oi, amor Quem é ué, ué? Ué, calazanga Vamos por isso É um bão A pele das águas Tá babado Espera murchar Tá inchado, né, mano? É só botox Ai, tá Gente, eu saí com o bofion Agora que eu espirrei Que eu lembrei O bof era colocadíssimo Colocadíssimo Eu ia comprar até ovo de páscoa Pra mim Mas não tinha onde passar E eu ia fazer Pra ele comprar Primeiro que a louca Deixou ele quebrar O iPhone dele no chão Mas quebrou o celular Eu falei Ai, não dá pra mim Esse iPhone que eu mando consertar Mas ele falou Não, porque as coisas dele Tavam ali Não tinha como mudar Muito estranho Mas você combina Com o Danilo Gentili Ai, coragem E ela é o quê? Pix é o quê? O quê? Saiu ali No cartão No cartão Pauletti, me dá esse colar? Não, não posso Eu ganhei A zaga com os olhos Da dona beija Quem é a dona beija? Pix, por quê? Pô, porque eu quero dinheiro hoje Não, não Ah, você quer o seu aquazinho X Não, não Eu tenho que receber A make Hoje eu fiz uma make Agora que eu ganhei muita sombra Gente, pra mim criar vergonha na cara E tirar o rosa Hoje foi lilás Danilo Gentili Chocotô, beruló Olha Você tá aprendendo essas palavras com a gente? Você já sabia Qual o sabor da pizza que vocês gostam? Frango, catupiry Ou camarão Se você tiver mais condição Eu quero português Tem uma da três? Não, é pedaço de dividido Sim Camarão Mas ali pra baixo Camarão tem Eu acho que é 37 reais Mas é o rodízio É rodízio Aí eu vi Você pegou o ônibus Você viu a placa lá no meio da rua Na Castelano É Castelano? Vamos marcar um de mulherzinho Eu já saí com o bofo de lá E a mulher descobriu E foi uau E ela assiste a gente E depende de isso Faz muito tempo, amiga Faz muito tempo Não tinha nem peito Ela mandou até as guardas municipais Falar comigo O que eu fazia com o marido Tem um vídeo aqui, gente Quando eu sair com o dono da pizzaria Vai lá Vamos um dia Ela foi na casa da minha Deixa eu perguntar se eu tinha doença Aí você botou em um exame ainda, tá? Não, amiga Olá, amigo Olha, vocês estavam muito legais Mas mais divertido é o Shrek Quem é o Shrek? Saber eu Acho que é a boa, gente É a boa Quem é o Shrek? Chegou agora? Ou é você? É, a bicha assim Coragem Ela tá com aquele capu Capu Vamos ver Quem é o Shrek? Gente, mas quem é isso? É o Shrek Eu jantar com a Lê vai sair? Quem sabe, né, gente? Vai sim Ele é fino, rico Zaca, nossa rodela trans Uma morena é uma morena Quem é o Shrek, gente? Eu quero saber quem é o Shrek A Zaca é muito ex-tira europeia Pode sochar Um beijo, Ana Luísa Olha o Eliton O Eliton Jair dos Santos Obrigada, meu amor Obrigado Primeiro X Gente, não conta pras outras Quando ela chegar, hein Vou contar assim Não, amiga Aqui é 10 pra cada Se tá ferida Olha, eu quero minha pizza Alguém vai ter que mandar uma pizza A gente fazia Pelo menos a gente compra uma pizza É, mas não aqui, né? Mas pela hora que você pediu lá Aquela é muito, muito, muito fina Pede duas, mano A outra é duas Você é gorda Você é gorda Ou compra o Frenquinho, Alisson 70 reais Ai, mas lá em casa tem estrogonofe Não tem, Thelma Não faço Live Pix Live Pix Não fala Jair, pelo amor Detesto Ah, esqueço o El Desculpa É o El É você Eu não sabia Mas também não gosta Por causa do Bafon, né? Do Boff lá, né? Não falo mais Vamos tirar esse nome Liga pra minha assessoria Que eu vou fazer os trâmites Pra você tirar esse nome Advogada, vem cá, advogada Oi O Boff é aquele que quer tirar Uma parte do nome dele Quanto que você cobra? Ai, amigo Um valor X Mas ele quer saber aqui, amiga Na live Amor 7,500 2,500 Arrasou Mas você não falou Qual cor que é da lente Eu quero azul Ficou azul A Zaca gosta daquelas lentes bem claras Boa noite Boa noite Eu quero sabe o que? Eu quero a cinza Agora vai ter que dar pra tudo Azul ou cinza? É cinza Agora eu quero a cinza Eu quero a cinza Roxa Olha Eu falo que era E tu quer o que? A verde Combina a verde Eu falo que era KLB Aqui nós KLB O que? Mas quem é o Leandro? O Kipo O Kipo Fala Isso aqui é minha Meu Ei Isso aqui é meu Eu lembro O que eu falei? Chegou a trans-cristã Chegou a cristã Isso é meu Murecas Antiga, viado Eu procuro a minha brusa em casa Você lembrou, amiga? Maravilhosa Maia Pauletti Galera, vamos mandar um aquazinho pra pizza delas Ah, então É a Matsunaga, gente Isso aqui é a Matsunaga Cadê a Matsunaga? É ela, gente Aquela vida com a cirurgia pra mudar um pouco o visual Tá sendo muito reconhecida O dia que eu saí O dia que eu saí O live isso, gente O dia que ela O Bob tava mandando O do fogão lá Aí ela falou Quer ser desenha Tira o cabelo Que não sei o que Você viu a live depois? Eu vi Aí a Maiana ainda pegou e falou assim pra você Depois dela vê a live Depois dela vê a live Fala pro Bobo, amiga, que você viu Eu vi a live desse viado Falando bosta pra você, amiga Depois dela assiste toda a live Gente, ela não tem o que fazer em casa Não gosta de lavar uma louça Cadê a pizza? Não, eu puxei pro final Porque no final eu sabia que ela montava Eu quero a pizza de... Essa que é uma... Mandaram os ovos de Páscoa? Estamos esperando Esperando, sentada Deu, por quê? Quem é essa nova integrante? Só tem Kinder Ovo Só tem o Kinder Ovo Só surpresa, né, miga? Só surpresa Essa aqui é uma surpresa mais do que a outra Cadê a Gabi? Não veio hoje Vamos pra... Cadê a princesa? Coragem, duas a mais Algumas de vocês pensam ir pra Europa? Ah, já fui, tô cansada Ah, bi, já foi Deu, faz carne calone Vou fazendo Ei, Letra, cadê o... Não, a Zaga não gosta de unhas grandes Amiga, alguma de vocês pisou na Nena? Ai, eu só faltava Foi lá, ó, você pisou na bosta Não Não Não? Não Acho que vocês peitaram É, mas eles devem ter peito aí Isso é Ai Foi não Passou agora Passou? A Paulette Olha a Letra Olha a Letra Olha a Letra Olha a Letra Olha que bicha é essa Quanto é a pizza? 60 reais 60 reais A família A família A família? E cadê a família? Amiga da família Cadê a família aqui pra comer? Daqui A família trans? Olha a outra Foi a Zaga Que ela tamo no pulo Imagina, moleque Eu finíssima Queredemi 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 Coragem Vou mandar pix Pra duas Passar também O meu cheiro Eu vou mandar pix Pra duas pix Ai a gente pode pedir like Comer na live, né? É Demorou A gente pede live Fica pronta em 15 minutinhos Mas no caso Alguém tem dinheiro pra pagar Eu mando pix Eu não quero desligar a live Estou 3 dias sem Como faz pra desentupir? Como que é aquele remédio pra desentupir? É Lactoburga Agora se você quer fechar Toma irmão Zé Pizza vai chegar O Rodrigo mandou Mandou o que, menino? Olha aí se mandou Que é um truque É um equilíbrio Passou algum superchat Deixa eu ver Ah, Alexandra Menezes Obrigado, amiga Pelos 2 dólares Amor, mapoa de longe De fora vendo a gente Entendeu? Tem mais pena Que esse daí A gente não vê, né? Aí na rua Pode trabalhar mapoa? Não Pode Mas na casa dela Pode ir lá trabalhar Mas na casa dela pode Tá A gente não pode dar detalhes, amiga Se esses detalhes também pode É Mas sem dúvida ela fica falando Mas é um mau pra ela, bonita Ah, ela fala? É, bonita Se ela quer o que? Ganha por trás, velha Olha, amiga Arrasou Oh O apoio da pizza, meu amor Eeeeee Vai lá pizza e a minha Comendo a live Ali? É, amiga Eu quero a minha de margarita com... Não, amiga, é pra todo mundo, não. Amiga, arrasa. Gente, mas... Vai com ela, Adeolani, comprar? Sim, vai, mas deixa eu falar um negócio. Mas aí, Adeolani, vai com alguma coisinha? Não, amiga, o povo tá dando aquele ano, tem que dar. E você vai dar alguma coisa, piadão? Ele já pede com o refri. E mandaram mais 10. Olha a outra que é refrigerante! Mas porque você tá me empurrando, você tá achando que... Contribuição pra pizza, Shrek deve tá com fome. Quem é o Shrek, gente? Ai, vocês são focados. Olha o Wesley, vamos virar membro que tá saindo vídeo babado. Vai lá comprar, gente, vai. Vai lá pra gente pra gente ir na live. Ó, meu pix também. Meu peixinho. Ó, pega alguma coisa gostosa, tá? Manda entregar aqui, ou vai buscar. Amiga, é aqui na rua de cima. É baiana, metade... Metade franco-cateleira. Ou já fica esperando lá, que é 15 minutos. Metade baiana, metade franco-cateleira. Não, aí a gente não trabalha. É 15 minutos. Que pizza pegar, gente? Sabia pizza. Aqui, como vocês quiserem. Ah, não é o que vocês quiserem. Só tem um traje de cebola que a Jaca não gosta. Só tem cebola. Metade baiana, metade franco-cateleira, amigo. Pede a de doze também. Ah, outra pede de doze em pedaço. Me dá pra pegar qual, mano? Vamos, viado. Faz a coca. Olha a outra. Coca é dois litros. Olha! Olha a linda com a coca. Lógico que eu vou me... Isso aí! Tá engasgada. Gente... Falaram... Falaram se impede de... Ai, vou fazer um botar com esse jeito. Quem é o Shrek, mano? Paulette. Ai, a Jantinha vocês patrocinaram. Obrigada. Eu nem falei o nome dele. Peraí, gente. Leandro Gomes. Palmas pra ele. Ai, Léo. A Jantinha das Trancas. Palmas pra ele. É uma delícia, Léo. Dá uma palminha pra ele. Ela, velho. Ela chega? Mandando botar... É bordo de catupirinha. É mona, mano. É mona. Acho que não. O psicanalista já enviou a pizza aí. Deixa eu ver. Deixa eu ler. Não, não, não. Psicanalista Rodrigo mandou a pizza. Cadê o membro? Deixa eu ver. Psicanalista já enviou a pizza. Lê o chat. Cadê, gente? Psicanalista, psicanalista. Deixa eu achar. Jefferson Bestana, boa noite. Aqui. Psicanalista. O boy vai... Ai, mulher. O boy vai voltar que ele já mandou a pizza. Vai correndo lá. Sério, bicho? Vai, mulher. Corre. Ele sabe. O bofe sabe que ele ia trazer ovo de Páscoa. Ah, quero só ver. Vai, viado. Não precisa mais. Quero só ver. Mas a gente não chega a essa pizza. Isso, então. Mas vai, amigo. Esse é o bofe do ovo de Páscoa que ele ia trazer. Acho que ele falou assim, não vai dar pra levar o ovo hoje, mas eu vou levar a pizza com as trans. Olha, hoje é domingo de Ramos. Hoje é domingo de Ramos? É. Ai, gente, a gente tava conversando aqui, gente. As trans vão se empanturrar de pizza. Hum. Delícia, né, amiga? Até agora não chegou nada, cara. Ele falou que é 15 minutos. Que pizza rápida. Chora. Tá. Olha a Jessie. Amiga, ela é famosíssima. Manda um beijo pra Jessie Sparkles. Beijo, Jessie. Sparkles. 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 Gente, essa é a Matsunaga, gente. Vocês estão vendo que a trans venceu Jessie Sparkly na minha live, meu amor. É sobre isso e tá tudo bem. Um beijo, Jessie. Maravilhosa. Como sempre. Ela fala sobre o quê, amiga? Ela fez bubu, querida. Uma bicha finíssima, com a cara de boneca. Não sei quem, amiga. Depois eu vou te mostrar. A minha vida é só igreja, pra casa, casa, rua. A vida dela é só igreja e casa, ela falou. Voltei. Voltaram? Falaram que foi engano. Vai ter que voltar lá de novo. Brincadeira, amiga. Brincadeira. Será, querida? Eu quero só ver. Agora vamos esperar? Mas será que ele pagou? Ou só fingir? Obrigada. Cadê aí? Saiu pra entrega o psicanalista. Arrasa, hein? Vocês são tudo. Obrigada, Jessie. Você que é maravilhosa. Não, ele mandou a motoboy. Zaga, vem aqui. Manda um beijo pra Jessie, que ela quer um beijo. Quem é você, mulher? É uma pessoa muito famosa. Esse é o quê? Alves? Não, Jessie Spikes. Como? Jessie Spikes. Jessie Spikes, hein? Manda um beijo pra ela. Manda um beijo pra Jessie Spikes. Seu bofe dela é belíssimo. Português, belíssimo. Olá, Portugal. Como é seu bofe? É o co, hétero, quer o quê, menina? As trans estão todas com fome. Olha, amor. Lógico, mano. Ou nada. Todos na sala. Tudo querendo a G1. Na hora do G1. Né, mãe? Somos gêmeos. Isso mesmo, ué. Mostrou a cueca que a gente fez hoje. Olha, mano. Na outra, já que o maior irmão tá falando. Já vai mostrar o Lázaro. Não é feita. A gente faz a coitada. Ô, mulher, eu faço a coitada. Peraí, deixa eu ver. Para com coisa nisso. Me dá logo. Tá trans. Presta atenção, saiu pra entrega. Bela Pizza. Eu já pedi lá. É gostosa. Bela Pizza. Tem que dar algum código? Aí. Fainista. Fainista. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que ele vai mandar o perfil do ovo. É. Ele vai mandar o ovo. As partes. Não, não. É só a pizza. Hoje é a pizza. Mas amanhã... Domingo, domingo que é o ovo. Amanhã depois ele vai mandar o ovo. Primeiro o salgado e por doce. Primeiro o salgado e depois o salgado. Para o salgado. Vai sim, ele fala. Deixa eu com dor de barriga. É bom confirmar na pizzaria. Não, gente. Esqueceu de mim. Não, Jefferson. Jamais. Você que sumiu, bicha. Ô, mulher, sabe se você tá parecendo aquela da Maria Gabriela? Quem? A... A... Esqueci não, amor. Sempre passou perfume. Esqueço não, nem de você. Mas ela tá bem. Carroca aí o carro. Tá bem branco. O que? Pagar o costa. Não parece. É brincadeira, mano. É, na sua chadeira, né, mano? Aham. Vamos arranjar um pra ela. Pare. Gretz, Zacarias... É... Pera aí. Compre aquele... Para. Gente, coloquem aí no... Ó, amiga, alguém marca com o código aí. Código aí. 8222. Código aí. 8222. Ó o código. 8222. Tem que marcar, pera aí. Ó, mulher. 8222. Não vai nem dar. Verdade, verdade. Gente, abre uma página aí no Google e coloca assim. Humorista espanta. Coloca aí agora e vem aqui. Olha. 8222. Adorei as almas. Ala Figueiredo. Obrigado, meu amor. Arrasou, ó. Mandou o quê? 8222. Mandou um aquazinho X pras madrinhas. Ela tá olhando no azul, ela quer saber o quê. Ó, gente. 8222. Gente, por favor. Vai no Google agora e coloca. Humorista espanta. E vem falar sem a minha cara da saca. Ei. Ei. 8222. Alan. Assim? Alan. Bora pro... 82222. Bora pro privado. Chama um Alan pro privado. Cadê o Alan? A Matsunaga é a Cafiola? Não. É assim? Tem um cara, né? Todo mundo fala. Não. Ela tem cara de pastora. Não. Cara de Cafi. Gente, o que eu tava falando, vocês pesquisaram lá? Espanta. Ah, lá vem uma beautiful. Outra bicha? É. É a Drácula Trans. É a Drácula. É. Olha a Coraline. A Coraline por causa do lacinho e o negocinho amarelo. O que é Coraline? Ai, eu amo a Coraline. Vem aqui, amor, que a senhora tá famosa. Por quê? Porque eu vou te conhecer. Ela que falou que é a Drácula Trans. Não, amor. O que você tava falando? Ai, gostou. O que é isso? Dá um oi a todos. Oi, glória a Deus. Nossa, tô careca. Gente, nem me produzi, gente. Paulinha, bombinha, tal. Gente, cadê a Roberta Clove? Cadê? Cadê, menina? Cadê, mulher? A Andréa de Maio. Me leva pra Augusta. Vem cá, mulher. Você já é garota, hein? Ai, me leva pra Capiru, velho. A Drácula Trans. A Drácula Trans. A Drácula Trans. Gente, eu sou o Fran da Dráculaura. Gente. A Dráculaura. Não vejo agora. Eu tô sessentando. Sério? 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 Toda ela. Na cama, vagabunda. Eu vou na Royal. Vai botar o Mega, né, velho? Não, mano. Não. Gente, a Mega deu uma festa. Um oi, Jayane. Se tiver por aqui, bater parabéns, né? A Dráculaura é barbarizante. Sessenta com cara de 59. Tá baixando uma boa ali. Dá uma boa. Ela é um luxo. Ela dá pra fazer um A ou B. Tá, tá. Mas tem que começar. Agora chama pastor e o pastor. Mas vai ter que ser. Dia? Dia? Festa? Cadê essa pizza que ele não vem a mais se alimentando? Ai, gente, é papado. Tem que ser rei. Começa de dia acabando tudo. A Coraline está aqui, gente. Doce? Doce. Ah! Ô, amiga! O Zé é bonitinho, falado. Chocotó. Tem tudo. Tem tudo. O Zé é bonitinho pra acabar, mano. Eu vou achar o desconto. Aqui tem o Roberto Carlos. Que enxerga tudo. Eduard Cullen. O Eduard Cullen depois que foi todo sugado, né? A energia dele. Sabe aquele vídeo que você postou no Hells? Eu fico rachando, ó. De qual? De quem? Tá passando pó? Não. Daquele lá que ela me chama de... De hamster seco? Hamster. Parece hamster seco, amiga. Tá vendo isso ainda, hein? Amiga, você que falou dela. Ela vai processar, ela falou. Eu não vou processar. Meu advogado mesmo, é a sua mesma? É a mesma, né? Ela sabe que é babado. Olha, cara. Mentira, é a mais velha. Gente, a live só vai ficar só se tiver 400 likes. E vocês sabem que a minha live, a maioria não é monetizada. Então... Tem um bicho aqui, é meu cabelo. Então, se não tiver 400 likes, eu apago na hora que acabar a live. Ele sopa os membros. Olha aqui, ó. O psicanalista falou que a entrega era 15 minutos. Flávia. Flávia. Oi. Alguém mandou um oi aqui no WhatsApp. Olha aqui. Desculpa incomodar só um minuto. Claro. Não é mexer, não, né? Não, não é. Gente, presta atenção. Pra fazer mexer tem que pagar. Olha aqui, tá? Vem cá. Cátia Flávia. É uma louraça me zebu provocante. É uma... Lemos a música? Vocês lembram? Da Cátia Flávia. Da Cátia Flávia. Sei lá o que é isso. Tem de nada. É da pedra. É a música, cara. Quem está nesse corpo? Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Ele tá solteiro ou não? Seu povo tá perguntando se você tá solteiro, Zé... Zé... Não, eu ia falar Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Apresentar pra Cátia Tilares. A Minkade. Mas vamos abrir o Café da Trans. Quanto é o aluguel nessa rua? Aí, boa pergunta, amiga. E aí, Gui! E tanto no desfile da Gucci, Zara, Mercado Livre. Vamos fazer o desfile já já. Quando a gente tiver comendo a pizza. A Paulette é a mais gata. Obrigada, querida. Desculpa. E foi a única que trabalhou a Paulette, viu? Mentira! Foi sim, a única que bateu com o Novinco. Era esse... Tinha até o Pitbull lá. Cadê a pizza? Já chega, gente. Ah, o Pitbull me caguei nas calças, né? Pra ser mordida. Colocar aqui uma pizza não vai dar. Chega mais gente. Eu como só um pedaço. Eu também. Deu perfeito. Bota um boy aí e vai pra trabalhar. Olha lá o motoboy lá. 8223. É, deve ser. Vai lá que é da Bela Pizza. É o motoboy. Deixa eu ver aqui. Aqui, moço. Aí ele fala, não é pra vocês não. É. Chegou! Olha! É da Bela Pizza? É. Ah, tá. Foi o fã nosso que mandou, entendeu? Que é babado. Olha lá, ele já mandou. 8223. Chegou, gente! Chegou pro caixinha. Gente, anota a plaga se tiver envenenada. Tá com o moneteiro, é o que ele fez. Tô brincando, moço. Não trouxe copa. Não trouxe copa. Não trouxe copa ali, sim. Tem as taças ali, guardadas. Olha, gente, Guaraná. Não vamos falar. Olha, gente, que close é. Trouxe até o refri. Eu tô passada. Como é o nome do menino, gente? Psicanalista, como é seu nome? Aqui, ó. Rodrigo. Vamos bater palmas pro Rodrigo. Calma, tô doido. Olha, gente, chegou a pizza. Olha, alguém virou. Arrasou. Vamos mandar o 10. Que coisa. Olha, gente, tem... É de camarão? Tô doido. Não, não. Alguma coisa tem aqui. Deolando, esconde a pizza e vai embora. Obrigada. Obrigada. Espera aí, gente, vamos bater palmas pro bófilo, meu irmão? Obrigada. Rodrigo, maravilhoso. Quem que é o Rodrigo? É o bófilo. É queijo. É queijo. E aí, Lucas. Por quê? Só que é dinheiro. Tá acabando logo. Pra ser feliz. Depois vocês sabem que vai vir. Tem o cheque maiorão. Olha, tem alguém ligando. Quem que é? É o japonês. Ai, não vou atender. Não vou ligar. Vou chato. Não tô em live. Gente. Menina, sai do desfile. Obrigada, viu? Cachorrinho. Dá um pedaço. A Gabi não veio hoje, gente. Pega um pedaço, amiga. Eu, Lani, vem com o pedaço teu. Sim, você não tô roqueiro hoje. Tá dentro de dieta. Tá dentro de dieta. Tá dentro de dieta. Ai, arrasou. Mas tá quente, hein? Pista velha. Foi babado agora. A chapa. A chapa, velho. Fernando Moreira. Obrigada, amor, pelo superchat. Pizza trans. Amanhã eu vou trazer, sabe por quê? Hum... O de pé. Ah! Só de chapa. Só de chapa. Só de chapa. Só de chapa. Agora é só quarta que vai ser o japonês. Meu, você tem cara de ter 16 anos. Nossa. Só de cadeia. Tá arreprendido e marrado. Vocês gostaram? Eu amei. Coragem. Deliciosa. Deliciosa. Vai ser um cheque. Obrigada, gente. Nossa, que excelência agora. Gente, vocês... Tudo lá louco atrás de pizza agora pra comer. Você acha que deu... Bem fininha, gente. Agora a massa. A massa da pizzaria. A pizza das trans. A pizza das trans. A pizza das trans. Manda pra eu passar, depois eu vou ligar a outra. Abre o Guaraná, tão pedindo, mulher. Caramba, pega a melhor comida depois. Abre o que dá. Olha lá. Wesley, eu até pedi a pizza pra... Qual a... A de amarelo tá passando tudo. Lá em casa comigo o ovo hoje. Ai, que delícia o ovo. Ovo com desgraçado. Só a gordura. Mulher. É queijo. Porque eu falo na sua mão, querida. É queijo. Depois você vai passando o cabelo. Eu vou passar na sua cabeça, cara. Coragem. Só vai ser um morrão. Cadê o copo? Um beijo pra Rondônia. Tá pra colocar dentro daqui da garrafinha. Mas para de comer, você tá grávida. Eu tenho que comer por dois. Não, gente. A grávida aqui é a outra. Você não bebe reflito? Eles gostam de ouvir barulhinho. Eles adoram ouvir barulhinho. É ASMR? Uhum. A Jamalema vai pular. Para que eles. Vai. Eu tô comendo um copo. Alguém quer? Bebam. Felizes. Os dragão, tudo feliz, né? Dragão alimentado. As cobras, tudo alimentado, né? Depois que as cabivaras se alimentam, elas têm que dormir, viu? Quer mais? Quer mais um pedaço? Melhor você vai embaraceto, né? Nunca, meu amor. Ai, hoje eu vou. Amiga, refria, amiga. Depois se alimentou ainda e embora agora só amanhã, meio-dia. Cheque Lollapalooza. Obrigada, Lino. Ó. Ai. Eles estão com a mão suja agora. Não tem que comer um. Não, gente. A gente colocou o refri dentro da lata de cerveja. Quem que vocês acham que fez isso? Amanhã é academia, viu? Hum. Jura. Essa academia nunca vem. Academia de Carrefour. É, a Carrefour. Ai. Ai. O que é, pessoal? Nossa, eu tô feliz. O dragão comeu. Oxi. Olha, mandaram limpar a mão em você. Foi, mano. Daqui a pouco. Ela não tá se dando, mano. Todo mundo delituoso. Amiga. Tá muito europeia. Não. Quando eu venho assim, de telinha, todo mundo me julga, né? Agora, quando... Agora vem julgar. Vem, me julgar pra ver. O que que eu vou fazer com você? Amanhã é logo cedo ela na academia. Gustavo. Ela tá até se escondendo. Olha o óleo. Você põe. Isso demais. Ai, mas o Meca aí bem, né? Ai, todos os dias mandando pizza. Todo final de semana, daqui a pouco, a gente dá só as bolas aqui. Aí, galera. Só as pepas. Agora, a Juju do Pixi. A vovô do Pixi. Não julga ela que depois ela fala, viu? Ela assusta a gente. Ela assusta a gente, né? Ela fica louca com a gente na revolta. Ela fala que vai vir grudar, gente. Pode chanchar. Vê se ela pode chanchar. Ela pegou a Juju do Pixi. A zaca já tá, né? A Paulette correu com a pizza? Mano, ela tava aqui do lado, se tá dividindo, fazendo a debata e fazia discórdia, por favor. Gente, a Paulette tinha que tirar a chapa pra comer, então ela não queria comer na frente das câmeras. Mentira. Coraline por tudo. Eu vou te mostrar a Coraline. Ela tem um lacinho azul. É um desenhinho. Eu pego. Ai, obrigada, amor. Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo especialista. Quem é, Rodrigo? Vamos pro privado agora. Rodrigo psicanalista. Obrigada. Deus te abençoe, viu? Deu agora um bolo, assim. Agora fiquei com uma canseira. Bolo de chocolate. Vou trazer o bolo. Olha, não vou trazer isso, bichão. Não vou fazer lá em casa. Vou trazer pra você. É, o bolo. Tem coragem com minha amiga? Eu colo. Vou mandar uma aula. Você não vai botar nada. Viado, tá gravando? Tá gravando. Tá gravando, verdade. Viado, não vai botar nada. Só foi ouvindo de rato. É. A única coisa que ela pode botar é a mão. Aí ela vai falar, agora sim são ex-trans, tudo caída. Não quis virar bom. Bem, queridas. Agora é o bolo. Cadê o psicanalista? Manda um oi, psicanalista, pra gente agradecer você. Por que tá estampando? Tô morena, gente, agora. Ela se estampou, minha amiga. É perto de você, né? Vai ser da Madonna? Não. Ela sempre foi. Só cheque, cheque, cheque. A deuta estilo demais. Essa de amarelo tava loira ontem. O Rodrigo arrasou. Cadê o Rodrigo, gente? Ele saiu. Gente, vamos todo mundo agradecer o Rodrigo, vocês que gostam da gente? Falar assim, Rodrigo, psicanalista, obrigada por alimentar esses dragões. Oi, gata. Na semana leva os ovos, hoje tá tarde. Tá bom, bebê. Ele perguntou se alguém vai querer os ovos. Eu vou querer. Além de eu querer os deles, eu ainda quero o de chocolate. Ai, amiga. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos, viu? Essa bichinha aqui fazia, ó... Meses e meses que eu não comi uma pizza. Horávia. Sim. Ela mandou uma mensagem pra mim hoje. Maiane, se você puder fazer uma live pra mim, conseguir um lanche. Falei, amiga, vou trazer pão com mortandela pra você. Ela, não, amiga. Pão com mortandela eu compro e como em casa. Eu quero é pizza. Brincadeira, tô brincando. Ela sabe que eu tô brincando. Deixa eu limpar a oleosidade. Deixa eu limpar aqui também. Pode limpar. Oxe, vai dar pra quebrar minha cara? Falta. Obrigada, psicanalista, por alimentar os dragões na live. Olha, mano. Você mandou falar, pessoal. Eu falei brincando. Rodrigo, obrigado por alimentar as meninas. Cadê o Ale? Cadê o Ale o quê? Agora é o Rodrigo. Ah, não, gente. Ninguém manca a gente, não. As pessoas ajudam a gente, né, gente? Que gostam da gente. É um carinho que as pessoas têm pela gente, né? Exato. Mas hoje tem varejo. Hoje eu quero... Ó, já comi. Já trabalhei um pouquinho. Já ganhei uma coezinha no truque na live, né, gente? Então, hoje, meu amor, eu vou achar um boy. Toda vez eu falo isso, né? Ela vai pagar até o motel. Gente, eu pego o dinheiro da live que vocês me dão pra... Ai, falar nisso? Vai, o povo acredita. Tá bonitinha. Vai sair com macho? Exato, gente. Não, pelo amor de Deus. Ó o que você fala aí do Bonita. Ó o que você fala aí, que a senhora é babado. Acessora trans, quando eu calar a boca. Acessora. Eu pago... Ó, mentira, gente. Amiga, mas ela paga com o dinheiro dela. Não. Eu nunca paguei um homem e nunca voltaria a pagar. Pagou sim. Pagou sim. Aquela, nunca paguei um homem e nunca voltaria a pagar. Fala igual o Chaves. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Eu bonita pagar homem, pelo amor de Deus. Verdade, filha. Nem a Deolane paga. Tira essa mão de óleo de mim. Não paga o quê, cara? Ai, Paulete, eu nunca precisei disso, querido. Na verdade. Arte Criso, que deu a sombra pra gente. Obrigada, Arte. Aqui, ó, tô usando sua sombra. Tá usando mesmo? Tô. Mas aqui do lado, aqui, ó. Não tá vendo? Deolane, escrevemos que você pode stories com uma frequência. E postar mais no Instagram. Ah, eu vou postar mais. Aqui na rua. Fiquei emocionado que até errei o nome. Desculpa, Rodrigo. A Olete tem quantos anos? Todos, né, miga? Hã? Eu? Trinta e oito. Mentira, eu tenho trinta e seis, gente. Verdadeiro. Vinte e sete, dois e trinta e oito. Quanto é só. Gente, ó. Vai aparecer cada uma. Não, daí é UOL. Porque vocês ficam fazendo a UOL. A gente vai desfilar pra acabar a live. Senão eu vou ficar sem bateria, tá? Vamos desfilar, gente? Na mamãe vai ficar sem bateria, porque eu tenho apenas 50% de bateria. Calma aí, deixa eu abaixar. Calma, mas eu não mudei. Peraí, volta. Volta. Volta, Mercado Livre. Então, vai. Começou, vai. Zara. Você é a próxima. Ai, miga, calma aí. Deixa eu abaixar. Vai. Ela agora. Zara. Agora você. Pode ir. Vai, miga. Pode ir. Vai. Louis Vuitton. Vara. Bacião da moda. Por que você tá aqui junto comigo, mulher? Porque a sua velha é madeira. Irmã metralhas. O Batman rouba. Vai. E agora eu. Vai. Espaço pra me desfilar. Vai. A gelatina. A gelatina. A Shein. A Shein. A Shein. Shein. Ela é a Shein. A Shein. Ela é Shein. Tem malaga, né? Li é Shein. Li é Shein. Tudo Shein. Sem nada. Amiga. Dizeram só as irmãs Bizerra. Olha o que colocaram aqui, gente. As coxinhas da Adeu. Parece um galo seco. Mentira. Falaram só as coxinhas só. Amiga, as coxinhas... Falaram só as coxinhas bonitinhas. Não, sim. Mas é das coxinhas de frango. Caiu o dente dela. Caiu o dente dela. Coragem. Eu vi alguma coisa caindo. A gente. A chapa. Olha lá. Olha o segurança. Ai, que susto. É a nossa segurança. Segurança. É o que ele manda pra gente? Dá a nossa. É a segurança. É a segurança. É a segurança. Ai, gente. Olha, gente. Nossa segurança. Ele que não se protege. Hum. É o primeiro que sai correndo. Ó, mais tarde você vai tá aí, né? Pra quê? Porque ele é meu vigia da noite. Adeu a princesa. Parece uma boneca. A de amarelo tá de Mercado Livre hoje. É. Mercado Livre. Chegou. Só passou. Chegou o seu padre. Chegou o seu padre. Gente, então obrigada. Tá maravilhoso. Deram um nome. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Essa live eu vou deixar salva pros membros, eu acho. Em respeito ao pizza canalista, que é membro, né? E pagou pizza pra todo mundo. Mas como vocês fizeram a UO e não bateram pelo menos 400 likes, vocês não vão assistir mais pelo abuso de vocês, tá bom? Mas muito obrigada. Olha, era só bater 400 likes. Eu acho que falei pouquinho, vocês fizeram a UO. É aqui falar tchau. Mas independente. Alex, obrigado. Psicanalista. Psicanalista do... O Rodrigo que mandou. O Rodrigo, maravilhoso. Boa noite. Agora vamos pro privado, gente. Acabou, agora é o privado? Agora é privado, cara. Agora é no Instagram. Isso, agora é aquela live lá. Privada. Agora é só a privada chamar você? Olifant, Olifant. Não, 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 não. Deixa pra todos, mas por favor. Gente, enfim, né? Era pra bater 400 likes, vocês fizeram a UO. Então, um beijo pro UO. Misamor. Thomas é a mais loja móvel de... Loja de móveis. Quem é Thomas? Que Thomas? Quem é Thomas? Bateu quem? Bateu quem? Bateu quem? Bateu, ó. Bateu no seu rosto? Bateu... Não, eu limpei seu rosto. Que tá amarelado. Não, não. Foi embranquiçado. Gente, enfim, muito obrigada, vocês são maravilhosos. Olha lá o cliente, velho. Isso aí só roda. Roda, roda até em bobinas. Bateu, os 400 likes. Bateu, os 400 likes. Bateu, bateu, bateu. Bateu, bateu, bateu. Bateu, bateu, bateu. Tá vendo, moleque? Eles querem a live salva. Ele gosta de balhaçada. Tá vendo a gente comentarizada? É. Tá bom, gente, já que vocês bateram, então... Vamos deixar a live salva. Gente, depois... E bota, porque a gente vai... Olha! Olha aqui. Para a pizza da saca. Para a pizza da saca. Para mim? De novo? Calma aí. Para mim? Obrigada. Ah, e o Adrian também um fofo, né? Que mandou os óculos. O Adrian? Chegou. Chegou. O Adrian tá aqui dentro? Ou ele saiu já? Gente, mais pizza para mim. Obrigada. É que tudo. Mas eu não quero pizza agora. Eu quero um ovo de Páscoa. Da postaxe. Estaxe? Estaxe. 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 Adrian, beijos. Obrigada. Estava só quietinho aí, né? Esperando o gran finale. O Adrian é o gatinho. O Adrian do que deu óculos. É, manda os óculos. Amiga, a gente ganhou uns óculos babadeira desse negócio do homem da França. Esse bofa aí. Era Bahia, amiga. Ele falou que ia mandar outro, né? Ah! Eu tô lembrando disso. Vida longa as trans. Pra onde? Vida longa. Pra você viver muitos anos. Qual que é a palestra? Mulher palestra é bacana. A outra ele falou que não ia mandar mais. Enfim, gente, muito obrigada. Fiquei com Deus. Obrigada, gente. Palmas pra todos que bateram a meta, né, gente? Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite. E vão dormir. Amanhã vocês trabalham. Amanhã vai dormir o dia todo. Adorei as almas. O Adrian falou. Vão mandar pra todas. Sério? Agora vai ser o qual óculos? Amiga, ele mandou óculos pra gente, amiga. Versátil. Belíssimo, amiga. É uma ótica que ele tem. Ótica Aliança. Ótica Aliança. Bahia, Brasil. É sobre isso. Boa noite. Catuxa. 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 Tchau. E é o babadoé agora, gente, ó. Tchau. Vão dormir porque amanhã vocês trabalham. Amanhã tem outro ano. Vocês estão assalariados. É brincadeira, gente. Amanhã a loira não vem na rua. E agora só quarta-feira tem a entrega dos nossos brincos, tá? Só na quinta agora. Só quarta agora tem live. Tá bom? Um beijo. Fiquei com Deus, gente. Tchau. Beijo. A Joseph. Tchau, Putin. Tchau. A Joseph.